E atenção, vai começar agora uma teleaula de processos de fabricação do curso profissionalizante. Este módulo tem um total de 80 aulas. Hoje você vai assistir a teleaula número 47. Bons estudos! Você já parou para se perguntar como o pessoal da indústria faz furos como estes aqui? Então, preste atenção na teleaula de hoje. Na teleaula de hoje você vai aprender a furar na frezadora. E vai aprender também como fazer o cálculo da divisão angular. Então fique de olho, porque a nossa teleaula está começando. Oi, eu estou fazendo um furo nessa peça aqui para um cliente. É uma operação simples e que na indústria pode ser feita também com a frezadora. A operação de furar com a frezadora é utilizada para se fazer furos com exatidão. Ou como operação prévia para outras operações, como mandrilar e alargar. Oi, você sabe como eu faço para furar uma lata como essa aqui? Com abridor de latas, é natural. Com abridor de lata. Um abridor. Só abridor. Então vou te dar essa lata e este abridor de latas. E quero que você fure essa lata para mim, por favor. Ok. É isso aí, olha só. A operação de furar uma lata de azeite é feita com abridor de latas. Agora, a operação de furar com a frezadora é feita com a broca. Esse é apenas o primeiro passo para você entender como é furar com a frezadora. Eu acho que é essa aqui, Tito. Você está equivocado, Caio. A freza indicada é essa aqui, ó. Você tem certeza? Dá uma olhada direito. Certeza eu não tenho, viu? Mas... O que é? Estou vendo que os rapazes estão com problema? É. Silvão, a gente está precisando fazer um furo nessa peça aqui. Só que a gente não sabe que tipo de freza usar. Exatamente. O Tito, a operação de furar com a frezadora é executada pela broca, que pode ser fixada diretamente no eixo árvore horizontal ou vertical, através do mandril porta-brocas. E aonde a peça é fixada? No aparelho de visor universal. Olha ele aqui. Esse é um acessório da frezadora que pode ser montado na mesa da máquina. Pois bem, para fixar a peça que vocês querem furar, nós podemos usar um aparelho de visor universal ou uma mesa de visora. Mas peraí, a mesa de visora só serve para a operação de furar? Não. Ela também serve para frezar ranhuras de trajetórias circunferenciais, abrir ranhuras internas ou externas e frezar contornos. É. Já vi que a gente vai ter que ficar por dentro. Além da operação de furar com a frezadora, a mesa de visora pode ser usada para frezar ranhuras circunferencial, frezar ranhuras internas e externas e também para frezar contornos. Muito bem, vamos começar pelo começo. Eu quero ver o desenho da peça que vocês precisam furar. Pega lá, Caio. Está na mão, Silva. Olha aí. O negócio é o seguinte, a gente precisa fazer furos distantes 30 graus um do outro. Então, mãos à obra. Primeiro temos que fixar a peça à mesa de visora. Depois montamos o disco de visor na mesa de visora. Só que para isso nós precisamos fazer o cálculo da divisão angular. Para calcular a divisão angular, você tem que conhecer a seguinte fórmula. Vm, que é o número de voltas completas, é igual a C, que é o número de dentes da coroa do divisor, vezes o ângulo que vai ser deslocado, dividido por 360, que é o ângulo de uma volta completa. Agora é só fazer as substituições. Resolvendo a equação, vamos encontrar que o número de voltas do manípulo é igual a 1.200 dividido por 360. Se montarmos uma conta de dividir, ficamos com Vm é igual a 3 vezes 6 dividido por 18. Esse resultado mostra que para deslocar os furos em uma distância de 30 graus, o Tito e o Caio vão precisar de 3 voltas completas no manípulo e avançar 6 furos num disco de 18 furos. Veja só. 3 voltas completas no manípulo. 1, 2, 3. E avanço de 6 furos nesse disco que tem 18 furos. Bom, agora que a gente já sabe que temos que dar 3 voltas completas no manípulo e avançar 6 furos no disco divisor de 18 furos, podemos continuar. Podemos sim, Tito. Agora nós temos que alinhar o eixo da mesa divisora com o eixo da árvore da frezadora. Tá bom. E como é que se faz isso, hein? Nós podemos fazer de duas maneiras. Por meio de pontos de centragem ou através de um cilindro padrão e de um relógio comparador. Tudo bem, Silva. Mas se a gente escolher o alinhamento com o cilindro padrão, como é que a gente vai continuar a operação? Olha só. Primeiro a gente alinha a mesa divisora com a árvore da frezadora através de um cilindro padrão e do relógio comparador. Depois a gente fixa o mandril porta-brocas ao eixo árvore. E em seguida a broca de centro nesse mandril. Então regula a RPM, puxa a coordenada e trava a mesa da frezadora. Agora a gente já pode fazer o furo de centro. Depois retira a broca de centrar e monta a broca helicoidal. Regula de novo a RPM e inicia a furação com movimento manual. Para isso a gente leva a peça até a broca e faz com que ela penetre até o início da parte cilíndrica. Durante a operação é bom retirar o cavaco para que a broca não se quebre. Finalmente, situando e fixando os limitadores, a gente termina a furação com o avanço automático. Acho que deu para entender, Silva. Mas como é que eu faço o segundo furo? É simples, Caio. É só girar o manípulo da mesa divisora no valor encontrado no cálculo para posicionar a peça. E aí é só repetir a operação. Então vamos ver se a gente consegue, né, Caio? A gente gira o manípulo. Depois a gente fixa a broca de centrar e regula a RPM. Faz o furo de centro e troca a broca de centrar pela helicoidal. Regula de novo a RPM e inicia a furação com movimento manual. Retira os cavacos, termina a furação com o avanço automático e repete a operação até fazer todos os furos. E a gente não pode esquecer de tirar as rebarbas quando todos os furos estiverem prontos. É importante a gente saber que o furo também pode ser feito com a utilização da frezadora ferramenteira. Nessa operação, a furação se dá pela descida da broca e não pela subida da mesa, como na operação que a gente realizou. Agora você já sabe como fazer um furo com a frezadora. Mas tem umas dicas importantes na hora de executar a operação. Refrigere com frequência a zona de corte com fluidos de corte adequados. Se a broca de trabalho tiver diâmetro superior a 12 milímetros, você deve fazer o primeiro furo de guia com uma broca de diâmetro ligeiramente superior à alma da broca. Quando você for fazer furos não passantes, use o paquímetro para verificar a profundidade. Mas lembre-se de limpar o furo antes da medição. A última dica que eu quero dar é a seguinte. Fique de olho na revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você conheceu a mesa divisora. Aprendeu o cálculo da divisão angular. Viu que os pontos de centragem e o cilindro padrão são as duas maneiras de alinhar a mesa divisora com a árvore da frezadora. E finalmente, aprendeu a furar com a frezadora. Hoje você aprendeu a fazer vários furos, como estes aqui. Mas para não dar nenhum furo na água, lembre-se de revisar as primeiras teleaulas de frezagem sempre que você sentir dificuldades. Comece fazendo uma boa revisão na teleaula de hoje e resolvendo os exercícios do seu livro de estudos. Até mais! Então, o que você achou da aula de hoje? Deu para aprender coisas novas? Olha, nós aqui do Telecurso 2000 queremos ouvir você. Queremos saber como você está acompanhando as nossas aulas. Aí da sua casa, da sua empresa, sindicato, paróquia, associação de moradores ou de onde quer que você esteja nos vendo. E para entrar em contato conosco é muito fácil. Pegue aí uma caneta e anote o endereço para você mandar suas impressões e sugestões para o Telecurso 2000. Pegou? Então anota aí. Escreva para Telecurso 2000, Caixa Postal 2000, Rio de Janeiro, CEP 2001 970. Anotou? Então a gente aguarda a sua carta. Bons estudos e até a próxima teleaula. Música 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 Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho. Música Música Música